Você sabia que a quantidade e a qualidade do elogio que você está direcionando aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, enfim, às pessoas do seu convívio, aos seus funcionários, enfim, a todas as pessoas que você convive, pode estar influenciando diretamente o resultado dela, a motivação dela conviver com você? Pois é, o psicólogo e economista Márcio Lozada, ele criou, ele desenvolveu um estudo científico de observar o impacto do elogio nas empresas, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre relacionamentos entre maridos e esposas. E aí, o melhor desempenho dos funcionários, das empresas que mais, digamos, performam no mundo são aquelas que têm no mínimo três elogios para uma crítica, ou para um feedback, ou para uma observação, enfim. Acima de três aumenta, de quatro até dez elogios para uma crítica, você vai ter a performance aumentando. Acima de, a partir de onze também não é legal, é como se estivesse faltando limite também. Muita elogia e falta também a observação. Isso também no caso dos filhos. Só que no caso dos filhos, a performance vai melhorar de cinco a seis elogios. De cinco a seis elogios para uma crítica, você vai ter os filhos mais, digamos assim, mais felizes, mais motivados no relacionamento. E não espere para o filho tirar a nota dez. Comece a elogiar quando ele tirou seis, quando tirou sete, ou seja, quando ele fez alguma coisa que não foi ainda o estado da arte, a perfeição, mas é que ali você está dizendo que você pode ir mais longe, você está reconhecendo o que ele está fazendo, buscando fazer o melhor. Nos relacionamentos de casais, aí o bicho pega, porque aí, o que é que acontece? É um dos motivos que mais destrói os relacionamentos, é que o efeito lua de mel cessa, e aí a pessoa volta para os seus programas de negatividade, de espelhamento do outro, e quer que a outra pessoa se comporte do jeito que ela é. E aí começam as críticas. E aí cinco críticas. Para cada crítica, você precisa, na verdade, de cinco elogios para você recompor uma relação. Então, aí a gente vai entender por que os relacionamentos são delicados, porque requer essa maturidade de você estar olhando, ou seja, de dar feedback, de forma amorosa, de forma íntegra, para que você possa recompor e também não perder a oportunidade de elogiar o parceiro, elogiar a parceira, porque isso vai influenciar diretamente naquele gostar de estar junto. As pessoas que nos impulsionam para cima fazem uma grande diferença. Então, isso com os funcionários, isso com os filhos, isso no seu relacionamento. Esse tipo de assunto nós vamos também estar aprofundando a questão dos relacionamentos, das constelações familiares, inclusive a visão sistêmica dos relacionamentos, na maratona Novo Salto Quântico, que eu estou realizando inédito. É um curso completamente inédito e gratuito, de 14 a 17 de setembro, às 20 horas, no meu canal no YouTube. Você é meu convidado, minha convidada. Se você não se inscreveu, se inscreve agora. E agora, garante agora, são quatro dias de aprofundamento e o pré-requisito é que você esteja querendo passar por uma grande transformação na sua vida. Eu aguardo você, convide e compartilhe, porque será um momento único quando eu estou trazendo o que eu estou chamando do roteiro para o paraíso da consciência, que é essa conexão com o Deus interior. O Deus que está dentro de nós, que nos conecta ao nosso potencial de autocura, de abundância, de prosperidade e o nosso potencial de fazer milagres, que o Mestre Jesus falou que nós podíamos, sim, poderíamos fazer, tanto quanto eles e até melhor. A questão está na fé e eu vou definir o que é fé cientificamente. Eu aguardo você a maratona Novo Salto Quântico, despertar de uma nova realidade. De 14 a 17 de setembro, às 20 horas, no meu canal no YouTube. Um grande abraço e até lá.